Muito bom dia para tudo, gente. Eu sou Jaina Jalo, cidadão guineense, residente na Bissau, na qualidade de militante de Madem através dos meios de comunicação, ilustra a situação política que há vivido atualmente na Bissau, em primeiro lugar, agradecer aos seguintes camaradas, membros de Madem, na pessoa de Soares Sambu, Sato Camara, Umar Ciso Coimbalo, Bamba Banjai, Tcherninho, Raima Camara, Erkeli, Dara Fonseca, Sarato, Nabião, Angela, Sindes Kisidi Norton, Yusuf So, e para tudo que eles me chamam de nome especial para protocolos incansáveis, minhas colegas, e de dignificando a Bilei um bocadinho de biografia, aliás, de nosso líder carismático, que chamam Umaru Sissoko Embalo. Umaru Sissoko Embalo é licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior Ciências Sociais e Política na Universidade de Lisboa, com mestrado em Ciências Políticas do Instituto de Estudos Internacionais, Madrid, e doutoramento em Relações Internacionais pela Universidade Competente de Madrid. Poliglota e domina fluentemente o português, espanhol, francês, árabe, sueli e inglês. Especialista em estudos africanos e de Oriente Médio, prevenção de riscos. Cursos de liderança Instituto Superior Kennedy, a VARD. Estudos de Médio Oriente, Universidade Tokyo, Japão. Formação em Defesa Nacional no Instituto Nacional de Estudos de Segurança Nacional na Universidade Tel Aviv, Israel. Estudos africanos na Universidade de Jonesburgo, África do Sul. Com esta pequena biografia com um caba de lei bose, o marcíso Coimbalo irunitudo condições de desenvolver esta era. E para ter ano nesse canseira que nós temos. Mais uma vez, muito obrigada para todo mundo. Tchau. Tchau.